Shalom a todos, boa noite, vamos orar antes, eterno te agradeço por estar aqui ó Pai, trazendo a sua palavra, te peço para que não venha eu a falar, mas teu espírito fale pela minha boca, para que tua palavra possa entrar em nossos corações e assim gerar frutos, eu te peço assim em nome de Exu Ramachia, amém. O estudo hoje que eu preparei para você, Roberto é muito bonitinho, é muito fofo, porque de manhã ele deu uma adiantada que eu estava ali atrás pulando, pelo amor de Deus, para, para, mas eu vejo que isso não é coincidência, mas eu vejo que é o espírito falando, testificando que isso daí deve ser falado, então vamos lá. Eu preparei algo referente a autoridade e posicionamento. Separei, o que é o significado de autoridade? É o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de fazer obedecer, entidade que detém esse direito ou poder, membro do governo de um país, representante do poder público, autorização oficial para se realizar algo, personalidade que permite exercer influência sobre pessoas, pensamentos e opiniões, especialista de reconhecido mérito em dado campo de conhecimento. Vamos a um momento de história, agora. Eu gosto, para poder entrar no estudo, eu vou fazer uma pequena introduçãozinha. Houve um pensador chamado Joseph Marie Mestret, ele era francês, ele é de 1753 a 1821. Ele é o autor da célebre frase, Aprendi a falar com o Google Tradutor, francês. O que quer dizer isso daí? Toda nação tem um governo que merece. Se nós pegarmos essa frase que ele disse há 207 anos, mais ou menos, e trouxemos para a nossa realidade, ela ainda é atemporal. Essa frase foi escrita por esse filósofo, datada de 1811. A frase, registrada em carta, publicada 40 anos mais tarde, faz referência à ignorância popular, na visão do autor e a responsável pela escolha dos maus representantes. Passaram-se 207 anos e a expressão do francês continua temporal também. A gente chegou a um período agora que é muito importante, pelo menos eu assim vejo, no nosso cenário, que são as eleições. Vemos um lado e o outro, uma baderna. O país está dividido, uns levantam bandeiras por causas A, por causas B, por causas C. Francisco me pediu para eu não guiar ninguém para nenhum político, nem falar para Jair se acostumando, nem nada disso. E não falarei, mas perdeu-se a ordem das coisas. O que era certo, virou errado. E o que era errado, virou certo. Exemplificando, antes era o cachorro que fazia xixi no poche, agora é o poche que faz xixi no cachorro. Então, houve uma inversão dos valores. Essa talvez seja uma das eleições mais importantes que teremos na nossa nação. De um lado, a gente tem a velha guarda, política, com os velhos pronunciamentos e mentiras costumeiras. As velhas promessas de se fazer algo novo, mas que o novo nunca acontece. É sempre a sopa para o pobre, a esmola para o miserável, para conseguir o voto. O que nos diz a palavra acerca dessas coisas? Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se montém com um líder sábio e sensato. Isso daí está em Provérbios 28, 2. Provérbios 14, 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O cenário público nunca esteve tão fragilizado e manchado. Dadas as quantidades de denúncias sobre o esquema de corrupção, malas de dinheiro, cuecas de dinheiro, nós estamos totalmente enlameados, tanto para nós, como filhos dessa nação, quanto internacionalmente. Mas o que vem a ser corrupção? Corrupção corresponde à ideia de decomposição. Na esfera das relações humanas, em particular, está relacionado ao suborno. Ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para obter vantagem inegociata, onde se favorece uma pessoa e se prejudica outra. Busca oferecer ou prometer vantagem indevida a qualquer pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato ou ofício, conforme o artigo 333 do Código Penal Brasileiro de 1940. A corrupção social ou estatal é caracterizada pela incapacidade moral dos cidadãos de assumir compromissos voltados ao bem comum. Vale dizer, os cidadãos mostram-se incapazes de fazer coisas que não lhes tragam uma gratificação pessoal. Infelizmente, aparecem ainda alguns loucos diante desse caos estabelecido que, infelizmente, ficam cegos surdos ao que está acontecendo e preferem ignorar tudo e falar que não, não é bem por aí. Vamos falar a verdade nua e crua. Quem rouba é o quê? Ladrão. Quem mata é o quê? Homicida. Quem engana é fraudulento. Quais são os quatro poderes políticos que nós temos? Roberto vai falar, são três, eu digo que são quatro. Quais são os quatro poderes? Legislativo, executivo, judiciário, e agora temos o quarto, o presidiário. É triste, porque hoje o presídio, o presidiário tem mandado mais do que as autoridades. Nós vemos isso com o PCC, nós vemos isso com o ex-presidente Barba, então, de dentro do presídio as ordens saem e as coisas acontecem do lado de fora. É uma vergonha. Como seremos abençoados sendo liderados por quem pratica a iniquidade? Não tem como. Não existe matemática que vá gerar um resultado final positivo para isso. Isso daí vai dar morte. Como seremos uma nação próspera, com líderes com as vestes sujas? Cada vez mais você pensa, vamos eleger tal pessoa, e cada vez mais lameia o nome da nação, e lameia o nome do Eterno. Às vezes os políticos do meio evangélico se lameando, parecendo porcos, por causa da ganância, por causa do poder. Como seremos abençoados se nós estamos inseridos nesse contexto, onde, e apenas apontamos aos outros, nos excluindo por comandidade. A gente tem muita facilidade em julgar, falar, tal pessoa é corrupta, tal pessoa faz isso, mas a gente às vezes esquece que a gente mesmo pode estar fazendo isso. A gente pode ir numa loja, ver alguma coisinha, ah, isso daqui não vai fazer falta, enfia no bolso, pega outra coisinha, vai e paga só por aquilo que levou na mão, mas o que está no bolso não está pagando. Você é ladrão, você é corrupto. E tem muita gente que só quer apontar aos políticos, mas esquece da sua vida. Onde está o nosso temor, Elohim? Para a gente ter políticos honestos, a gente precisa que a gente, nós, como povo, sejamos honestos também. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Está lá em Salmos 94. Um trono que faz injustiça em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha que eu encontro refúgio. Deus será cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor nosso Deus os destruirá. Isso soa alguma coisa que tenha acontecido? Vamos lembrar aí um pouquinho só. Lava jato. Tem sido um instrumento para tentar trazer alguma moralidade e pegar esses líderes que têm feito essa bandidagem. Isso já estava escrito em Salmos. Deus faz cumprir sua palavra. Mesmo não merecendo, Deus tem levantado homens para realizar o serviço. Homens influentes têm sido presos. Políticos, donos de empresas, banqueiros, marqueteiros. Isto por conta dos seus pecados, por conta da ganância. Estamos em pecado como nação, porque permitimos que nossos valores fossem trocados por migalhas. Permitimos sermos escravizados em troca de migalhas. A gente parece até índio na época da colonização. Eles vieram, ofereciam o espelho e a gente dava até a alma naquela época. O que se via no passado continuou a ocorrer, porque o povo se afastou de Deus. Quando o povo se afasta de Deus, a consequência vem. Isso porque não há prosperidade sem Deus. Não há justiça sem Deus. Trocamos nossos direitos por sexo, por liberdade desenfreada, por qualquer migalha que caia da mesa dos ricos. Qual a diferença entre nós e as prostitutas? A gente acusa elas pelo pecado delas, mas se nós fazemos a mesma coisa? Nenhuma. Nós nos vendemos como verdadeiras prostitutas, em troca de migalhas. Às vezes você tem um emprego digno, um emprego decente. Você se vende por porcaria, para fazer porcaria, para você obter uma vantagem a qual você não merece. faça por onde merecer. Deixamos de exercer nossa função em troca de prazeres. Nós não temos mais vergonha na cara. Aquilo que antigamente nossos avós tinham, que tinham vergonha de falar até certas palavras. Hoje nós não temos. Hoje a gente fala o que vier na cabeça. Felizmente a palavra é dura, mas é a realidade do contexto atual. Perdemos os nossos valores. Na época dos nossos pais, nossos avós, a família tinha o seu papel fundamental para o desenvolvimento da pessoa. tanto espiritualmente, quanto como personagem na sociedade. Isso não quer dizer que antes não haviam problemas, mas a família estava presente, a família apoiava. Hoje o que você vê na sociedade é um cenário de uma família totalmente ausente, onde os pais não conversam com os filhos, os filhos não conversam com os pais. E o que será dessa nação daqui a 10, 20 anos, quando os filhos tornarem-se adultos? É a semente que a gente está plantando e vai colher lá na frente. Hoje o que vemos é a família abrindo a mão disso e deixando a TV ditar o que é certo. Deixando o governo vir com palavras para te colocarem contra Deus. Fazendo com que Deus pareça mais como uma história para boi dormido que qualquer coisa. desenhos infantis. Eu fiquei horrorizado. Esses dias eu conversei com a minha esposa, com alguns amigos. Desenho infantil. Está passando na Netflix, está passando, eu acho que é no Gloob, de drag queen. Com participação do Pablo Vittar. Um negócio assim. Horrível. Horrível. Incentivando as crianças já para esse caminho. Horrível. Yeshua sendo ridicularizado por partidos. Você vê aí partidos falando que a Bíblia é machista, como o Roberto hoje mesmo falou de manhã. pessoas de partidos, candidatos a vice-presidente. Se pudesse queimar a Bíblia. Queimava porque queimaram crucifixos, queimaram imagem de Maria. Eu respeito a religião dos outros. Não apoio, mas eu tenho que respeitar o meu próximo. Mas não é por aí que a gente vai. E eles simplesmente querem tirar o papel de Deus, o foco na vida do ser humano. O diabo quer retirar o conceito de família. Estamos literalmente permitindo que isso aconteça. Quando você fica inerte, não faz nada, fica no conforto do seu sofá, no conforto do seu celular, no conforto do churrasquinho com os amigos, ao invés de pegar e chamar atenção no filho, ao invés de sentar e conversar, que às vezes um filho precisa de orientação. Não é toda hora puxar a orelha, orientar, encaminhar. A gente prefere os prazeres da carne do que pegar isso e ter um bom diálogo para formar uma boa pessoa, como a palavra nos ensina. Deus quer homens e mulheres que se posicionem. Deus pode curar a nossa nação. Ele quer curar a nossa nação. Isso porque Ele ama a mim e a você de forma igual. Ele jamais desistiu de nós, apesar de nos afastarmos por causa das nossas más escolhas. Nossos pecados como nação nos colocam distantes de Elohim. Não podemos acender uma vela para Deus e uma para o diabo. Não tem como servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou você vai servir ao diabo. Se você quer servir a Deus, a palavra diz, é um caminho difícil. Se você quer servir ao diabo, a porta é larga, espaçosa, é tudo prazeroso. Vai, vai em frente. Baderna. Não adianta culparmos os políticos chamando-os de corruptos se na primeira oportunidade tentamos tirar vantagens. Não adianta clamarmos por justiça se nós somos injustos. Que exemplo damos para nossas famílias, nossos amigos e para a sociedade? Você pode dizer que você é um exemplo vivo de Deus para o seu amigo? Que a sua vida reflete Deus? Você pode dizer isso para o seu amigo? Para o seu colega de trabalho que tem aquelas conversinhas obscenas? Se ele não tivesse essas conversinhas obscenas com você, com certeza você já teria se mostrado como exemplo. Até quando a gente vai ficar inerte? Somos conhecidos por sermos diferentes? Porque hoje o diferente é o que faz as coisas corretas. Que não se corrompe, que vive a vida dedicada à vontade de Elohim. Há muitas oportunidades de expressarmos claramente a posição do reino de Deus. Porém, em alguns momentos preferimos nos calar a criar um constrangimento. Manter o silêncio para não perder o amigo, para ficar de boa. Mas ao fazer isso estamos deixando de ser luz no mundo, de ser o sal na terra. Yeshua falou algo sobre isso. A gente vê que você deve ser sal na terra e luz no mundo. Correto? Mas Yeshua vem e dá uma marretada. Se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, se não para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. não pega só a parte bonita do versículo, não. Leia ele todo. O grande problema que nós atravessamos hoje é que não temos compromisso com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Queremos suas bênçãos sem nos comprometer com Ele. A gente só quer. Vem, vem. E o que você tem feito para conseguir a graça de Deus? O que você tem feito para conseguir a aprovação de Deus? Porque nem tudo que você pedir você vai receber. Vai de acordo com a vontade de Deus. Quando não deixamos a verdade ser substituída pela comodidade da carne e das sutilezas deste mundo, ou seja, quando lutamos pelos valores da Torá e a verdade em Yeshua, estamos também educando aos novos irmãos com zelo e responsabilidade. Não há espaço para o pecado nem para mentira dentro da igreja. Quando, porém, nos omitimos de ministrar e manifestar a verdade, estamos contribuindo para o avanço da estratégia de Satanás de enganar a muitos, inclusive os próprios eleitos, nos tornando co-participantes do pecado devido à nossa omissão. nosso lugar na batalha é nos posicionando, mostrando a quem servimos e a quem honramos. Lembremos que a igreja não vive sobre regime democrático, não existe democracia na igreja. Nós vivemos sobre o regime teocrático, somente Deus pode decidir o que deve ser feito. Não por força nem violência, mas pelo nome de Elohim, já diz ainda. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Ainda em provérbios, nós temos os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Temos outro ainda, o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Várias vezes a gente já ouviu aquela expressão também que o Senhor é quem remove os reis e os estabelece. Enquanto a isso, eu concordo plenamente, porque a própria Bíblia, sim, ela afirma lá em Daniel 2, 21, que, sem dúvida nenhuma, foi o Senhor, lá em Daniel 2, 21, ele fala essa questão, que o Senhor é quem remove os reis e os estabelece. E o Senhor também escolheu José para ser administrador do Egito, fala lá em Gênesis 45, e também Davi para ser rei de Israel em 1 Samuel 16, assim como muitos outros servos ao longo da história. Usar o versículo para dizer que não precisamos fazer nada, pois Deus já decidiu, quem vai governar não faz o menor sentido. Deus procura pessoas que estejam dispostas a servi-lo e fazer a sua vontade aonde ele desejar, seja cuidando de ovelhas ou ministrando o reino, tanto na prisão como no palácio do faraó. A escolha de Elohim é uma consequência dos atos. Não podemos nos acovardar, temos que encarar de frente essa questão. Se há muita sujeira no meio político, precisamos limpá-lo. Se há trevas, precisamos ser luz, pois se não o fizermos, quem o fará? Nós vimos hoje pela manhã o exemplo que Roberto ainda falou de João, que ele foi firme ao encarar o desafio dele e falar o pecado de Herodes. E qual foi a consequência? Foi decapitado. A vida com Yeshua, a vida seguindo os mandamentos da Torá, é uma vida mais difícil, onde nós vamos ter que abrir as mãos para fazer as coisas corretas. Não adianta querer agradar a um, desagradar a outro, você ficar no meio termo. Não existe isso. Porque Deus, na hora de te julgar, ele não vai falar ah, ele fez um pouquinho de coisa boa ou um pouquinho de coisa ruim. Ele vai falar foi bom, foi ruim, acabou. não devemos nos posicionar nas eleições por preferências partidárias. Ah, porque tal partido me prometeu aquilo, porque tal partido prometeu fazer aquilo. Mas, a gente deve se posicionar por aquilo que esteja mais próximo da vontade de Deus. não estou aqui para falar em quem você deve votar. Já falei isso no início. Não falarei em nome de ninguém, não tento influenciar, mas peço que não vendam seu voto por migalhas. Acham com sabedoria. os próximos quatro anos podem ser decisivos para a nossa nação. Nós sabemos que nós estamos nos finais dos tempos, mas se a gente puder ter um pouquinho de conforto com uma pessoa que seja eleita tendo um pouco mais da luz do Senhor, a gente sofre um pouquinho menos. A gente sabe que as coisas são daqui para pior, as coisas não tendem a melhorar. Então, a gente deve ter o temor de Deus, a gente como corpo, a gente deve se unir para a gente tentar alcançar aquilo que é a graça de Deus para as nossas vidas. Não estamos fugindo da batalha fazendo isso, mas devemos como corpo nos posicionarmos para sermos abençoados como nação. não tenha medo de se posicionar pelo que é correto à luz da palavra. Deus nos honrará. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. A palavra diz que a gente deve orar por todos, políticos, tudo. Nós temos orado pelos nossos políticos, nós temos orado pela nossa nação pedindo libertação desse cativeiro que a gente está. A gente tem clamado por isso, a gente tem clamado por justiça, a gente tem feito merecer justiça, é algo a se pensar. Eu gostaria de pedir ao Roberto, já que ele me ajudou muito no estudo pela manhã, que ele viesse aqui para a gente orar pela nossa nação, pelas eleições que nós estaremos amanhã decidindo o futuro da nossa nação. É um passo importante, é um passo delicado, peço que todos em nome de Yeshua Hamashia tenham sabedoria e prudência a votar, entre em contato com o Eterno, peça para que ele fale ao seu coração, que ele traga luz à sua palavra, o que pode ser melhor para nós. Temos oportunidades péssimas, horríveis, intermediárias e medianas. Então, vamos ver o que o Eterno tem para nós. Amém? 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 Amém?